Bom dia pessoal, seguinte, tô começando a renovação de brindes agora, mano, vou começar a comprar hoje aí mais ou menos aí Vamos passar de 10 mil reais de brindes aí durante esse mês agora que vai vir, beleza? Um mês corrido aí E mano, é o seguinte, hoje tem maratona, vai sair entre 15 vídeos de hoje e amanhã E mano, cada vídeo vai ter um sorteio diferente aí, beleza? Tem vídeo que vai ser 5 dolinha via gift cards, tem vídeo que é 3, tem vídeo que é 10 Esse vídeo de hoje aqui vai começar com o quê? Com essa M4 aqui, Avildime pouco usada, beleza? A M4 bem massa e bem carinha aí Todas essas skins aqui estão liberadas, vão ser sorteadas em vídeo, tem skin de 10 reais, tem skin de 50 reais, beleza? Então esse vídeo começa daqui, hoje todos os vídeos que sair vai ter uma skin dessa daqui diferente, beleza? E como faz pra você ganhar? Em algum lugar do vídeo aí eu deixei um código escrito aí, o primeiro que tirar uma print que achou no vídeo esse código E mandar no meu privado do Discord ou do WhatsApp junto com o Trade URL Eu vou estar enviando a skin hoje mesmo, beleza? E vou postar a print lá no Discord da comprovação de entregas Então boa sorte pra quem achar, boa sorte nos vídeos aí São aí no mínimo 8 vídeos hoje com essas 8 skins E os vídeos que não tiver skin vai ser código de 5, 3 e 10 dólares com o CS Bonet escondido aí Então quem achar achou, lembrando que os códigos de 5 e 10 dólares vai ser bem escondido, beleza? Então pra não ser fácil de achar porque é um valor alto, beleza? E se caso ninguém ache eu coloco no próximo, mas sempre o pessoal acha, né? O pessoal é bem rápido, então bora lá pro vídeo E vamos ver quem vai ser o ganhador dessa linda M4 aqui, ó Tem essa M4, tem essa USP, tem essa K, tem essa planta arquitetônica, tem essa fama Isso vai ser tudo entregue hoje aí, beleza? Esse sorteio aqui pra vocês Então, mano, o primeiro que achar manda o Discord ou o WhatsApp lá É nóis, valeu! Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins Gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1.000 dólares, cara Então o Insane.gg é o site perfeito pra você O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30 Você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo, cara! 100% de bônus e depois 30% E não é só isso! Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30 Você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido, guys! Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho Comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix E é isso aí, pessoal! Bora lá! Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores Dá pra você entrar com dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí Igual esse inscrito aqui, ó Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí E já começa profitando com 100% de bônus Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta Fala aí, pessoal! Beleza? Bem, mais vídeo, guys! Tô hoje mais um dia no CSGO.net Guys, tô com 500 dólares, guys! Tô mais um dia hoje aqui na Batalha de Caixas, cara! Aquele videozinho maroto que a gente sempre faz e traz aí pra vocês, manos! E hoje, guys, o que eu vou estar trazendo pra vocês aí, cara? Eu vou estar trazendo uma batalha de duas caixas de um pouquinho diferentes Que vai ser a caixa do Maneirinho versus a caixa do Isamu Duas caixas que tem praticamente o mesmo preço Vou abrir 250 dólares cada um e vamos ver qual vai dar mais profit, guys! Começando com a do Maneirinho, bora lá então, manos! Se você quer ver qual caixa compreta na nossa site Comenta duas caixas aí que você desearia ver a batalha Tipo, não importa se muito, tenta o preço ser parecido Mas se não for também não tem problema Tec9 e Toxic, bora lá, velho, bora lá! Por enquanto, começamos aqui A gente vai gastar 250 dólares E vamos ver quantos que vai dar 250 dólares aqui no Maneirinho pra gente Lembrando, aqui no CSGO.net Se você for depositar, você utiliza o código Amigo Você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado Então se você depositar ali 360 dólares Você vai estar com 500, você ganha 140 de bônus Só isso? Não! Aí você pega o primeiro link da descrição aí Você faz o formulário E você ainda ganha um brinde aí, uma faca de 800 reais Por ter depositado mais de 400 dólares Então, cara, insano Você já sai no Profit Mar ou... Bora lá! Por enquanto, a caixa do Maneirinho tá dando ruim aí Vamos ver Chegar em 250 Vamos ver... É, por enquanto a caixa do Maneirinho não tá muito legal Prejuízo, prejuízo Vamos ver aqui Hot Rod, Dragon Fire, Bullet Queen É... Avalanche, Virus Tá, não, nada é muito interessante 20 Não... Mais 4, bora lá É, mano, até agora nenhum Profit tem essa caixinha A caixinha lá tá interessante, velho Nada é interessante essa caixinha por enquanto, velho Vamos ver o que veio agora 12 Gastamos 20 Prejuízo de novo Agora, modo rápido foi um Profit bom 48, ó Gastamos 20 Dobramos e ainda sobrou 8 ali, cara Então, recuperamos aí uma abertura e meia Praticamente, é demais Tamo no prejuízo ainda É, agora foi mais um prejuízo Já aquele Profit que a gente ganhou na trilha Já foi embora, já, ó Mais um prejuízo E prejuízo grande Caixinha da Maneirinho Tá deixando a desejar muito, cara Caixinha da Maneirinho Tá deixando a desejar muito Mais um prejuízo na caixinha da Maneirinho, velho Prejuízo de novo É, caixinha da Maneirinho É, caixinha da Maneirinho tá feio Pisa muito e vamos ver quantos que vem Maneirinho ficou com 170 Vamos ver quantos que vem Deixa eu só gastar aqui, guys Arredondar o saldo aqui, velho É, perdemos, velho Eu queria ter ganhado Eu não queria perder, meu Deus do céu Guys, vamos gastar aqui, ó É, até ficar aqui 126 Vai dar 250 Essa brincadeira de arredondar o saldo A gente perdeu ali uma graninha treta, velho 50 doll Aí eu joguei mal, joguei mal Bora lá, 250 doll A ficar 126 ali, completou Primeira foi prejuízo, mas ficou perto Segunda já foi Profit Cara, sinceramente, a caixinha da Maneirinho é uma caixinha muito boa Eu já voltei Fideservice nessa caixa aqui É uma caixinha que eu gosto bastante Essa Guts aqui, Falcon É uma caixinha bem equilibrada Pelo menos era antigamente Faz muito tempo que eu não abro ela Então vamos ver aí, velho 4x23, agora foi prejuízo Agora foi prejuízo, mas veio skin covert Com um bônus ali, pode considerar um Profit E vamos abrindo aqui Vamos vendo aqui, ó, cara Deu sortinha, viu, Panda Skin restricted, mas deu prejuízo de novo 15, é, prejuízo Prejuízo Essas caixinhas de 4 dólares Eu acho que elas não são feitas pra abrir muitas, tá ligado Acho que abrir 4 dela não é muito legal Na minha opinião, abrir uma de 10 Ou, tipo assim, se abrir uma de 4, uma de 10, tá ligado Eu quero abrir 4 de 4 Muitas vezes pode dar bom? Pode dar bom Mas tem, tipo agora, mas tem Caixinha que não foi feita pra abrir mais de uma vez, cara Para, 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 para Era 200 dólares se parasse, cara Meu Deus 200 nada, era quase 300 Deu ruim Deu ruim Vamos ver aí, cara, tem que ser mais do que 170 dólares Para ganhar dessa caixa, mas a gente quer o Profit, né Vamos ver aqui Dezoito Vamos ver, falta pouquinho pra chegar em 126 Por enquanto, nada de interessante Não veio nada raro, nada legal Nada impactante Ó, veio uma Dragonfire agora Foi um Profitzinho Mais nada Na outra veio duas skins lá de Uma de 32, uma de 20 Foi melhorzinha já Em questão de drop de skin única Até passou uns do Alin aqui, ó Guys, então aqui com 250 A gente fez 190 É, vamos dizer Que a gente passou uma caixa ali Vende, ó 189 Cara, essa daqui já teria dado Profit Você depois foi ali 180 Você tem 250 Teria dado Profit E você, como é assim Vem um pouco mais cara Pra quando eu retiro Eu falo do site, pessoal Como eu já expliquei nos outros vídeos aqui Tipo essa de 3, vem uns 16 Tá ligado? Essa de 3, vem uns 4 Essa de 3, vem uns 4 Então, vamos dizer Que a gente tá aqui com 200 dólares no inventário Profit de 20 dólares Pra perder um pouco do bônus Perder uma parte boa do bônus Mas seria Profit Fora o brindizão aí de 200 reais Se você depositar aí 180 dólares, né Mas, sinceramente Eu se for escolher pra abrir uma caixa Tipo assim Uma, duas vezes Eu abri ele Isamu, tá A maneirinha Eu não curto muito essa caixa Pra mim, eu não tenho muita sorte Claro, você pode chegar aqui Abrir 4 dela E dar muita sorte Do meu painel Nora Se move e tal Claro que pode Mas eu não tenho muita sorte dela Na minha opinião Então, tá ligado? É de cada um Eu prefiro a Isamu Comente aí Qual caixa você prefere E se você quiser Alguma outra batalha de caixa É isso, mano Valeu Boa sorte no sorteio É nóis E foi Tamo junto Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net O melhor site de abrir caixas do mundo CSGO.net possui vários tipos de métodos E vários tipos de caixas Que você pode estar abrindo Além de possuir métodos brasileiros de depósito Como Pix, Boleto, Cartão de Crédito E muitos outros Como Paypal E tem mais Você utilizando o código AMIGO No depósito Você ganha 40% de bônus Em qualquer valor depositado Sem limite de uso ou de valor Isso mesmo Se você depositar ali 100 dólares Você ganha 140 Se você depositar 1000 dólares Você ganha 1400 E não é só isso Ainda você tem aí garantido um brinde Via skin ou via pix Você escolhe Nesse brinde vai de 5 reais Até 2.500 reais E não tem limite Cada vez que você depositar Você pode fazer um formulário Para estar recebendo Quer saber como? Fica de olho nos brindes Do mês de julho E no formulário E lembrando Se você for depositar No CSGO.net O melhor site de OpenCase do mundo Utilize o código AMIGO Você já começa Profitando em dobro Fala aí brother Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara Que gosta de ganhar Muitas skins Gosta de arriscar Entrar com dolinho E sair com 1000 dólares Então o Insane.gg É o site perfeito Para você O site que possui Crash, Upgrade E futuramente Novos modos Para você já começar Naquele profitão maroto E tirar muitas skins No Insane Você utilizando O código PANDÃO Ou PANDÃO30 Você tem 100% de bônus No primeiro depósito E no PANDÃO E no PANDÃO30 30% de bônus Nos demais depósitos Isso mesmo cara 100% de bônus E depois 30% E não é só isso Utilizando meu código E PANDÃO Ou PANDÃO30 Você vai clicar No primeiro link Da descrição Vai ter o formulário Do Insane.gg Nele você preenche Certinho Para você estar ganhando Um brinde Via Pix Na sua conta Brinde garantido Lembrando que não tem limite Beleza Cada vez que você depostar Você faz o vídeo Preenche certinho Comprovando que você Depostou Para você estar recebendo O brinde Se você depostar 10 vezes de 10 dólares No mês Você vai receber 10 brindes Via Pix E é isso aí pessoal Bora lá Para quem não gosta De abrir caixas Ou prefere apostar Aqui de Crash Ou Upgrade Recomendo muito Insane Site top Muita gente utilizando Muita gente profitando Horrores Dá para você entrar Com dolinho E sair com 100 200 Mil dolinho Igual esse escrito Aqui Então está esperando O que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código PANDÃO E já começa Profitando Com 5% de bônus Mais um brindezão Top Via Pix Na sua conta